AIMA NAIYUKURI KOMESA KUNYUOORA URA CHI CHEMUZI Olá pessoal, estou aqui no meu nome de lixo. Eu vou fazer uma mesa em um pé, eu vou fazer uma mesa em um pé. Eu vou fazer uma mesa em um pé. Eu vou fazer uma mesa em um pé. Eu vou fazer uma musica, eu vou fazer de novo vocês. Eu teria de novo estado. Nós vamos editar nesta sowie8 testosterona. Nós vamos abrir uma mesa privilegiada todas nossas Thai brocações. Eu vou verificado aqui. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 se estivesse emeaçado, está fazendo um desafio, estava preciso aumentar o nosso crescimento de ação para resolver o mundo que faz parte do mundo. Então, todos os fundos sejam utilizados mulheres em lida da Urdia-Avanha. Porque são mulheres que possam entender o povo com a gente que está a casa do mundo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Então, nós vamos viver esta em casa, como eu vou te a fazer a minha vida, eu vou te dar isso aqui Eu vou te dar o meu tipo e eu vou te dar o que eu acho Eu acho que aqui é o nosso país, nós vamos nos africanos, eles são bem, um ano muito E estamos vivendo no Brasil, sino então isso é a minha vida Você vai ter a minha vida A gente não sabe o que é 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 o que é. que não se esqueça, mas não se esqueça de fazer isso. Não, sim. Sim, sim. Então, nós estamos fazendo isso na África, que não se esqueça de fazer isso. E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Então, depois que o maraví, quem estava criando o nome da Urabju, o que queriam ir escalar em Nilo também. O maraví mesmo, o maraví mesmo. Por exemplo, Turkunia tinha na França, e a vida que estava chegando em Mueatu. da África, porque eu vi as pessoas aqui, porém, eu vi o Brasil. E nós vamos lá. Então, em Nova Imeria, nós estamos aqui no Brasil, nós estamos comendo para a free, nós temos aqui um país, nós estamos aqui e estamos aqui. Nós temos aqui, nós estamos aqui no mundo, nós estamos aqui no mundo, Então, vamos lá, vamos lá. E aí eu tenho como um desafio com ela a possibilidade de um grande o nosso desenvolvimento e um grande a sua família A gente não sabe o que a gente não sabe. O que é isso? Sim, sim, não vão me seguir aqui. o senhor entra e insuarens, so redout America nehez? Neheza chame Neheza chame Wenda, na inapso ungo turabuga Kupiki ingo Ariko nekatoza giveo utaha Tuzadi qualifica neke chacho 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 Kukui mungu isu kuala chacho Sube zhu kiwazo chuli amufante Minava andi basho vajenita Nidambu idio que é que é isso. Eu já sei se você. Eu não sei se. Eu sei que é isso. Eu estou dizendo, mas nós estamos falando com esse tipo de equipe, que é uma coisa que eu não sei. Eu estou dizendo, eu não sei se é isso. Eu estou dizendo que há isso que eu tenho. Eu não sei se a gente, eu não sei se é que tem. É, sim. E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muitos não nos derrubam. O que é que eu vou fazer isso? então Dirilha-Change Que ele iria Ele vai dar então Deimos dar ele E depois ele disse Que eleу informational Então ele vai ouvir Eu mostrei Que ele ver Quando ele faria Algum lugar Meu compromisso Ele daria e eufter de todos os anos a ter que estar aqui no céu. Estimando para fazer isso, mas nós vamos ouvir nos outrosidos, nós vamos analisar esse caminho, nós vamos ver, e nós vamos morrer. Nós vamos ver com as pessoas, e nós vamos ver com um pouco a vida da vida. Nós vamos ver com a vida, lá de vida, qual a vida da vida. Nós gera que a vida, o que é o que é o que é? Eu acho que é muito importante, mas eu acho que é muito importante. a minha família me amou amortecendo eu tenho mario o que tragtia benefício alíquo determinação sempre Nós temos que ver o que nós temos e ser que esses que viõem, que você podem ser testados. O que nós temos que ver, que é o que nós temos que ver. Nós temos pessoas que nosỏ revés, que eu não sei, para o que é aqui. O que nós temos? As pessoas que nos lançam, serão nosas que estão no nosso tempo, nós temos que continuarmos. O que é isso aí? Mas eu falo aqui, e a gente vai lá na América, porque eu falo ali. Eu falo aqui. Isso é um grande pra fazer um trabalho de california, em Los Angeles, porque eu falo aqui, porque eu falo aqui. Porque eu falo aqui que eu falo aqui. Porque eu falo aqui, mas eu falo aqui. E aí Então, o Hanova, não é o problema? Porque a gente se entrou em uma escola paraクivir, mas não é desde o meu grupo. Então, o Hanova tem uma escola de comunidade. E depois diz o que diz o mesmo que a comunidade... É que se procuram, mas não é o comum, mas não é o mesmo de ser. Então, esse sistema de carátono é o problema, A partir desse momento, que é o alergado é a mais uma das moções autorizadas que existem para o Brasil em França. O que é que se faz o Brasil e se faz muito bem? O Brasil é um alergado. Ele sempre fez uma oportunidade de se deixar o Brasil, e de concordo dele. No Brasil, ele nunca foi um... Porque ele não California, estudou de presença... Ele ainda não conhece o nosso país ramos. são os quais os estudos são estes que tem direito, mas haveria a sociedade, haveria na sociedade, haveria na sociedade, haveria na sociedade. Webos foram comparteir, mas o crime foi por desigualdade. Porque a gente quer dizer que é tudo isso. Então a gente quer dizer que é a gente. A gente quer dizer que é uma presença, por exemplo, eu quero dizer que é uma presença para nós, somos mais jovens novos, por exemplo, ou seja, estamos com a presença de qualquer pessoa, o kifuza anibita o kashowee kubona so muli machelero umono watu wa jije amerikibu simonu ngungu kwa umeze nu uifuza kutu bifuga o kurushawo tewe naga puenti wendukene kufuga o wakatubi gila no otuka kashila mule details kurushawo kugilango obyumve kurushawo turihano kuganyu kugilango tugani ile kugilana makuru kugilane tewe naha anulina kwe naha anoturi o mundo se apontou até agora, então, problemas se tornam. E o que eu sou? Eu escuto isso por mim. Como você pode fazer, eu tenho que fazer o mesmo tempo. Eu tenho que fazer um tempo para ele, eu gosto disso. Eu o bravo, o bravo e eu fiz isso. Eu te chamo o bravo, eu sei que você quer dizer e não é Diputado, eu posso falar? Sim. Eu não sei se vocês moram. Sim, sim. 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 Sim, sim.